Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, veremos o treino de Falcão e vai estudar de Vernal. Mas primeiro, você que está assistindo, deixe seu like, vai ajudar muito o canal. Se inscreva no canal para fortalecer o canal, ative as notificações para quando o vídeo for postado, será notificado. Comente e compartilhe. E é isso pessoal. Eu sinto que ele tem outro dono. Aquele escudo representa muita coisa para muita gente. Os símbolos não são nada sem as mulheres e homens que dão a ele significado. Precisamos de alguém que nos inspire de novo. Mas o mundo está muito mais complicado agora. Nunca vamos parar. O mundo é nosso. Não tem mais volta. Não precisa ser uma guerra. Só que já é. Não podemos perder essa batalha. Se fizermos isso... Nós vamos fazer do nosso jeito. Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não. Mas a gente está bem na fita. Mas a gente está bem na fita. Isso é tudo pessoal.